Oi! Olá, Jujibinhas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim gravar um vídeo pela minha penteadeira, parte... Não, parte não! 2021! Então vamos lá! Já vai lá deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, se dar as notificações para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Então, vocês estão vendo ali, né? Ali tem um papel genético do nada. Papel genético. Aí, gente, ainda sem as luzes, óbvio, né? Que acende. Então, gente, como está acontecendo, eu mei 21, acho que praticamente não mudou quase nada, né? Mas vai. Aqui, ó, tem componete. Eu uso. Eu uso para limpar, né? Com maquiagem, tirar, delinear. Essas coisas. Aí aqui tem um lixinho, como vocês podem ver, que eu uso como lixinho, só que uma paletinha. Aí aqui tem essa coisinha aqui, ó, de lavar o rosto. Tem um sabonetezinho, que eu botei água, porque o sabonete de água não tem água. Eu botei água, gente. Mas tem mais contornete aqui. Água micelar e ela tá quente, queridinha. Logo aqui no lado, tem perfume, tem perfume e mais outro perfume aqui, gente. Aliás, eles são muito cheirosos. Os dois são cheirosos. Hum, não conseguiu sentir. Aí aqui tem essa chifrazinha, gente, olha. Ela é de coração, não é muita, né? E a gente tá com meus pincéis aqui. O de aplicar, esfumar, esfumar. Tem vários aqui, gente, de esfumar. Praticamente só tem de esfumar. Tá com o nome? Desodorante. Também uma marca que o perfume. É, aliás, o creme tá ali, porque esses dois são do mesmo marca. Deixa eu ver que hora é. 8 e 19. Aí aqui ficou assim. Eu dei uma limpada ontem no vidro, aqui e aqui no balcão. Vamos agora pra gaveta. É só o que eu vou fazer assim. Eu volto. Aí, gente. Aí, ó. Também, gente. Aí, aqui tem isso aqui, ó. Eu digo que eu guardo abacudão, eu guardo mais. Tem pano. Mais pano. Repelente, aquele crachá. Assim. O que eu acho? E aqui tem só um tempo. Aí, aqui tem isso. E aqui... Aqui eu vou deixar por último, gente. Mas não tem quase a mesma coisa. Que os outros steps. Igual do ano passado. Deixa eu ajeitar esse aqui aqui. Senão eu acabo pisando, né? Eu vou dar em light. Acabo pisando aí só pra dar ruim. Gente. Tá boa demais. Tá boa demais. Tá ligado. Apertou. Pronto. Aqui, Maricinha, que eu baixar mais um pouquinho, assim. Aí, ó. Gente, abre. Tem aqui, como eu disse pra vocês. Aqui tem dois tazozinhos. Aí, aqui, ó. Tem uma santinha. Eu acho que é um negocinho do meio, que é do meu portão. Uma portiça. E uma caixa de uma portiça, que tem duas aqui. Sobrou, né? Um, deixa eu botar com vocês. Aí, aqui. Deixa eu botar aqui. Aí, aqui, ó. Deixa eu abrir. Calma aí, gente. Aqui tem duas peguinhas aqui, sim. Pronto. Aí, aqui, ó. Tem uma base. E um esmalte. E essas não é por isso que eu tô usando. Tem várias. Gente, ela não é daquelas grandona, não. Ela é bem pequena. Olha, eu posso fazer. Ó, bem pequenininha. Tem assim. Aí, aqui embaixo. Vamos ver. Nem eu lembro mais o que tem. Vamos lá. Ó lá. Tem uma coisinha aqui, ó. Da glamour. Glamour. Uma bolsinha. Um papel. Ele tem um perfume. Mas tem esse aqui. Aquele perfume ali, que eu não uso muito. Tá no finalzinho também. Olha aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem minha mochila. E uma pasta. E uma escola. Deixa eu arrumar vocês. Pronto. Agora, a gaveta principal. É, a gaveta principal. Deixa eu ajeitar aqui vocês. Manda o bom. Dá pra você ver. Tirei vocês da ring light, que fica melhor. Aí, aqui, ó. Nas primeiras respostas. É. Se diz. Repete. Deixa eu ver ela. Meu Deus. Eu dei um ronco aqui. Aqui, ó. Tem as esponjinhas. Essas duas esponjinhas aqui, ó. Gente, não veio junto. Eu comprei separado. Tem essa. Isso aqui. E... Pra fazer maquiagem. Por exemplo. Eu quero fazer maquiagem no braço de machucado. Aí, eu uso isso aqui pra espalhar a base. Que eu não vou usar minhas esponjinhas boazinhas pra espalhar a base na maquiagem falsa. Aí, aqui, ó. Subindo. Tem um prime, uma base da Ruby Rose, um corretivo. E o protetor base. Aí, aqui, ó. Tem um iluminador da Ruby Rose. Tá bem acabadinho aqui em cima. Um blancho da Fenda. Um blancho da Fenda. E como é que se diz? Blancho da Top... Um blancho. E aí? Então, aqui, tem dois pó. Aquele pózinho lá e um pó quebrado. Talvez também eu vou comprar outro. E essa faixazinha aqui. Gente, não sei se deu pra perceber, mas eu botei um pano embaixo. Porque a penteadeira mancha muito. Ali, aqui, ó. Tem, como é que se diz? Sombra. Tem essa da Jasmine. E essa aqui da Boticário, da Sophie. E essa aqui, ó. E tem mais um aqui. E essa daqui, ó. E essa daqui. Uma sombra linda. E aqui. Fica isto. Aí, aqui, fica mais batons. Vou botar vocês agora na Rilhage. Pra poder mostrar pra vocês. Os batons. E as paletinhas de sombra melhor, tá? E aqui. Pra vocês aqui, tá bom. Pega tudo aqui. Então, gente. Aqui. Pegar aqui os batons. Ah, gente. Já mostrei tudo. Aí, aqui. Ó. Aqui tem um simeus. Dois simeus. Um delineado. Um lápis. Outro lápis. Negocinho que eu uso pra pentear as brancelhas. Essa rolinha de pergunta-grita. E um lápisinho. E um lápisinho. E aqui, ó. Tem coisinhas de cabelo. Xuxinha. Xuxinha. Laço. Presilhinha. Minha tiara tá lá embaixo. E um cordão também. Eu vou dar uma presilhinha aqui pra atrapalhar. Aí, ó. Meu batom. Tem esse daqui também. Pra cá. Acabadinho. E aí, ó. Ele é um negocinho. Que... Um grato. Fica meio rosa porque eu já tô com o batom. Vou repetir. Aí, aqui. Tem esse batom aqui também da Boticário. Não é junto os dois. Mas é a mesma coleção. Olha. Olha roxinha. Olha. Pra hidratar a pele. A pele. A boca. Tem esse daqui, ó. Que eu tenho ele faz tempo. Tá acabando já. De tanto falar. Como é que você chama? Um loz. Lozinha. Cheirinho de uva. E esse daqui, ó. Agora, isso também. É o Boticário. Um. Dependente. Hum. Como é que se diz? É um batom líquido. É um batom líquido. Gente, faz tempo que eu vou botar essa um batom líquido. Hoje é terça. Eu vou botar uma cesta. Tem esse daqui da Ruby Rose. assim. Tem esse lipitins. Tem esse lipitins. Também. Ele é muito bonito. É assim. Aquele primeiro lipitins aqui, ó. Como eu sei, também é muito bonito. Tem o cheiro bonito também. E esse góis. Aqui. Gente, confesso. Ele também é muito bonito. É muito bonzinho. Então, aí aqui, ó. Paletinha, gente. Faz tempo também que eu tenho essa paletinha. Vou pegar um pincel. Vou demonstrar pra vocês. Ó. Tem esse. Brilho. Gosto muito. Também. Tem esse outro brilho. Tem esse outro brilho. Gente, eu vou mostrar assim pra vocês. Porque senão eu vou sujear toda. Já me sujei, né? Ó. Mostrei primeiro esse. Depois mostrei esse. Depois esse. Vou começar daqui, ó. Tem esse. Esse. Eu gosto muito desses aqui, ó. Gosto de todos os brilhos. Tem aqui. Tem esse. 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 Esse aqui. Esse aqui não é brilho, mas é sombra. Tem esse aqui. Os outros são da mesma cor. E esse beijinho que eu adoro. Esse outro brilho. Brilho. E esse. Outro brilho. Brilho. Sombra normal, ó. E brilho. 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 Ou sombra. Brilho. Sombra. Brilho. Brilho. É isso. Aqui, gente. Essa palmetinha tá uma acabada, gente. Faz tempo que eu tenho ela. Faz tempo mesmo. Aí, ó. Isso aqui é tipo um iluminador. Tipo, não. É um iluminador. Blush iluminador, gente. É um iluminador. Já que é blush. Gente. Isso aqui é um não. É blush não. É blush. Não é tão. Tem esse sombrinho rosa. Tem esse rosto. Tem esse azul. Isso aqui, gente. É batom. Daí minha alma toda. Nossa, gente. É muito bonito mesmo, né? Mas... Tem que tirar, né? Hum. Esses batonzinhos também. Eu gostei assim. Vem aqui em cima. Do lixinho. Aí. Acabou. Aqui, ó. Nessa daqui da... Gente, eu não consigo ver a marca, não. Pink 21. Neon. Eixi. Não sei, gente. Tem esse. Tem esse brilho. Tem esse pozinho nenhum. Esse daqui. Tem esse brilho. Tem esse. Tá meio amarelo, né, gente? É. É que tem um pouquinho de amarelo. Tem esse aqui. Aí, ó. Tem esse outro brilho. Tem... Aqui. Tem esse. Tem essa sombra. E esse brilho. E esse brilho aqui, ó. Essa paleta é de sombra. E brilho. Ó. Brilho, sombra. Brilho, sombra. Gente, eu gosto muito dessa sombra. Desse brilho, né? Desse outro brilho. Tem várias cores. E eu vou botar todas as paletas aqui. E eu vou botar todas as paletas aqui. E eu vou botar todas as paletas. E eu vou botar aqui. Aqui, ó. É muito bonito tudo, hein? Sai comigo iluminador também. Iluminador também. E esse foi o vídeo. Jujuvinhas e jujubinhos. Espero que tenham gostado. E então, um beijo. De brilho. Até o próximo vídeo. Tchau.